CRIPTOCAFÉ 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 Ora, sejam bem-vindos ao CRIPTOCAFÉ, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rico de Legifo, o Brocas. Oi, oi. Boas noites. Olá. Tudo bem, meus caros? Tudo imbucável. Como é que anão essas criptoatividades? Tem andado a ver o mercado? Olha para gráficos. Olha para gráficos. E os gráficos neste momento dizem-te... Aliás, o que é que diz a tua bola de cristal? Está bom para comprar. Está bom para comprar. Está bom para comprar. Continua bom para comprar. Eu por acaso tenho aqui na minha... Em termos de criptoatividades, não tenho grande coisa que tem sido mais o mesmo, tem sido trabalhar. Mas tenho aqui mais um apontamento, que é o pensamento do dia. Que é... Eu conheço um gajo no IRC, não sou daquelas pessoas que usam o IRC. Tem zero de criptomoedas. Já teve e vendeu tudo, em baixo, como é normal. Boa. Mas não passa... Pá, três horas, em que ele não esteja a chamar o bot para ver o preço do Bitcoin. Porra. Está constantemente a ver o preço do Bitcoin. Eu mesmo meti-me com ele e disse-lhe, é pá, então já compraste. Ele, ah não. Tenho zero. Quero que estou só a ver. Pronto, fixe. Pá, gosta de ver o preço do Bitcoin. Também é uma alta que faz isso, vai às lojas, gosta de ver cenas e pronto, depois vai-se embora. Sim. É para ver se se arrepende de ter vendido, não é? Exatamente. Um dia vai se arrepender, ainda não é hoje. Ainda não é hoje. Não está-te a ver cada dia que se arrepende, exatamente. Eu diria aos nossos ouvintes, para fazerem um tag a este episódio, àquele amigo que faz isso. Não tem criptomoedas, mas ainda se vai ver os preços. E dizer-lhe agora, agora vou comprar. E eu perguntar. Está bom. Então, como é que está o Bitcoin? Já está bom para comprar? Já caiu mais? Está bom. É pá, agora caiu muito. Agora não dá para comprar. Isto vai deixar de existir. Não vai cair mais. Ui, tanto vai cair mais, de certeza. Vai cair mais. Se bem, daqui a dois anos estamos em Blue Market e estamos a dizer o contrário. Então, o pessoal... É pá, agora caiu muito. Vai subir mais. Sim, parece que vem. E nós já temos de confirmar sempre as tendências. Ou seja, quando o pessoal diz que vai cair mais, nós dizemos que sim. Quando vai subir mais, nós dizemos sempre que sim. Sempre que sim. Vai para onde vocês quiserem, meus caras. Vocês estão-se a sentir Bullies ou Beris? Há umas semanas, barra meses atrás, estávamos aqui todos Bullies. Eu estou a sentir mais descentralizado. A sentir mais descentralizado. O que é que me tem estado? Ok, mas diz-me uma coisa. Tu agora já aceitas que o Moner é uma Mimecoin ou não? Claro. É uma melhor Mimecoin de sempre. Yes. Então, olha, quando falares de Moner nunca te queres dizer que aquilo não é privado. Se o pessoal... Mas aquilo não era para a Mimecoin. Tu dizes, para a Mimecoin, mano? Aquilo é uma Mimecoin. Estás a brincar? Aquilo é... Não, mas... Pensei, eu não estava cá na semana passada para falar disso. Está claro. O bug só afeta as wallets, não é? A nível do protocolo. O problema era na seleção dos outputs. Ou seja... Isso é demasiado complexo e ninguém é que saber. Eles querem saber se tem que ter um gap e tudo para tudo. A conclusão é que está tudo bem. Ok. E que vai subir. E agora que Monero continua a deslistar texos. Não, é Monero. Não, é Monero. É que os texos continuam a deslistar a Monero. Exato. Monero é que deslista a gente. Não, nós na comunidade... Nós na comunidade... Têm ainda dinheiro da Binance, porque eles são os scammers. E a Binance deslista. Está certo. Não, foi Monero que deslistou a Binance. Mas Kiki, imagina, não era mais fácil ter o pessoal de Monero simplesmente no marketing dizer que aquela é uma memecoin. Não dizer que é privada. Ninguém fala disso. É como se fosse o tabu. Ninguém fala daquilo. Não, não. Eu gostei dessa... Isto é só mais uma moeda. Não, é a melhor memecoin de todas, meu. A inflação infinita, memecoin melhor de todas. Vais ter sempre uma moeda para ti. Portanto, é brutal. Top. Está feito. Podes minar com o CPU e tudo. E há minas com o computador. É daquelas com minas, mano. E uma memecoin com minas. Até que telemóvel. Aí é bom. Isso é lindo. Pá, toda a gente... E não consegues ver o número total de moedas. É moedas ilimitadas. Pá, imagina. Tu não consegues ver o número total de moedas. Não sabes quantas é que existem. Pô, tem um jogo lindo. Ninguém sabe o que é que se está a passar. Ninguém sabe o que é que se está a passar. Pode ser tu. Pode ser tu o vencedor. Eu quero o é isso. Mas como é que funciona? Não interessa como é que funciona. Compra, meu. É uma memecoin tão grande. Que eu acho que o Elon Musk vai comprar. É. Só temos que convencer o Elon Musk que o Monero é a memecoin. Tipo, a única coisa que nós temos que fazer é isso. Eu só tenho que fazer um tweet. Não é pedir muito. Temos que mudar o logo a tiro para um cão. É. Eu também acho que vamos fazer isso, não é? Um labrador. Por exemplo. É, vocês viram aquele filme que features Monero? Não é um filme sobre Monero. É um filme em que Monero aparece. Não. Qual era? Era sobre drogas? Eu pus no Twitter, claro. Ah, LOL era mesmo. Jogos for the win. Não, não sei. Não sei. Eu só vi o trailer. Dá para ficar com uma ideia do filme. E pronto. E aparece Monero. O logo do trailer. Há um momento em que o personagem encontra, pelo que eu vi do trailer, encontra uma moeda física, mas com o logotipo de Monero, blá, 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 e pronto. Pois, pô. Não sei. Mas. Algo acontece. O humor? Como é que se chamava o filme? Não sei. Mas diz-nos que eu quero. Destino. Qualquer coisa destino. Eu pus no Twitter, eu depois em vivo. Pus na descrição. Ok. Se o Kiko não se esquecer, fica na nossa descrição. Acho que ele se vai esquecer. Ou está no Twitter do Kiko. Pronto. Siga o Kiko. Qual é que é o teu handler? Ui. Underscore. K-I-C-0. Underscore. É fácil. É muito fácil. Ou então sigam o CryptoKfpt. O CryptoKfpt segue o Kiko. Exato. E segue o... Aliás, o CryptoKfpt segue nos anões dos quatro. Portanto. E está feito. Não precisa de maneira. Está feito. Não precisa de maneira. Apenas. Apenas e exclusivamente. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Esta semana tivemos uns desenvolvimentos engraçados aqui no nosso ecólogo. Sistema. Nós volta e meia falámos de carteiras. E qual é que é a melhor carteira? Qual é a carteira que vocês devem usar? E o ano passado elegemos a Tommy Collet. Sim, sim, sim. Fizemos uma votação. E a Tommy Collet foi o seu número um. Agora diz que há pessoas que perderam os fundos e não sei o quê, mas não temos nada a ver com isso. Exato. Nós nunca recomendámos a Tommy Collet. Só elegemos. A gente elege, mas não se responsabiliza. Exatamente. A notícia é isso. Parece que há utilizadores da Tommy Collet que vão ver os seus fundos a desaparecer. Conhecem alguém? Tem já acontecido isso? Só o Kiko. Mais ninguém. Vou brincar, Kiko. Acho que aquilo não tem maneira. Acho que tem. Tem? Tive a fazer a minha pesquisa de campo e pareceu-me lá moderno. Exatamente. Portanto, parece que tem. A Tommy Collet é uma carteira não custodial. Supostamente são vocês que têm as chaves do vosso lado. Mas é de código fechado. Portanto, não é possível saber o que é que se passa por trás. Segundo é a Liptyk, uma empresa que analisa blockchains, do género da Chain Analysis. Tudo aponta para que esteja a ser feito pela Lazarus. Ah é? Uma equipa de hackers associada à Coreia do Norte. Sim, parece que é. Eles tiveram... Estou aqui a tirar os pontos principais da notícia do CoinDesk. Depois fica na descrição, se quiserem ver. Estima-se que tenham sido drenados 35 milhões de dólares em cripto. Bitcoin, Ether, Ethereum, 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 Tether, Dogecoin, Litecoin, BNB, Polygon e Tron, USDT. Tether do Tron. E o que tem acontecido a esses fundos é que tem estado a passar pelo Simbad, um mixer que faz mix aos fundos. E acho que é por aí que é a Liptyk que está a associar com os fundos da Lazarus. Que ele já tem feito isso com outros fundos. E esse mixer é de várias criptas, é isso? Agora estás a perguntar coisas que eu... O meu campo de pesquisa não foi até tão fundo. Deve ser tipo o Tornado Cash, não é? Que dava para tokens e Ethereum, enfim. Sim, mas aquilo tinha várias blockchains. Daí a minha pergunta. Exato. Ok. Podem abrir simbad.io, que é o que eu estou a fazer. Mas então esse ataque... A minha ligação caiu um bocado, eu não ouvi tudo. Mas esse ataque então é mesmo... A tua ligação, a tua Edo Norte? Ou a ligação... Neste momento o Kiko voltou para ter a ligação. Sim, mas eu percebi que ele estava a perguntar como é que o ataque foi feito. Ainda não se sabe, ainda é tudo especulação. Não há uma razão válida. Mas os gays da Eliptic dizem que uma das possibilidades é que tenha sido falha ao gerar as CIDs da carteira. Ou seja, as CIDs eram geradas de uma forma que era fácil de voltar a gerar a mesma CID. Os jacars a fazerem brute force às CIDs conseguem gerar carteiras que foram geradas por utilizadores. Alguma espécie de pouca entropia. Exatamente. Mas é apenas especulação. Não existe ainda uma razão apontada pela equipa da Atomic Wallet como sendo a certa. Pois a única coisa que eu vi foi a dizerem à Itália isto só afetou 5% dos clientes ou dos usos da Atomic. Eu vi que tinha afetado só 1%. Portanto, isto é tudo ainda especulativo. Não há... É o que é. Não há muita informação. É um ataque fechado. E estávamos sabendo a informação de quem se queixa. Os utilizadores, se não se queixarem, também não sabemos se foram... Até que ponto é que isto está a atacar toda a gente. O CEO da Atomic Wallet, o Constantino Ladish, diz que a equipa está a tratar de fazer as diligências que pode e uma das diligências é bloquear os fundos nas exchanges. É o mais prático de fazer através de gelípticos e das channel analysis da vida. Marcam-lhe as transações como sendo roubadas. Uma coisa engraçada é que... Engraçado não. Faz parte do processo. Existe já um conjunto de utilizadores que querem processar a Atomic Wallet. E eu agora perguntava-vos. Acham que a Atomic Wallet pode vir a ser responsabilizada pelo AC? Visto que é uma carteira não custodial, mas foram eles que desenvolveram. Acho que desde que provem que não causaram deliberadamente essa falta de entropia, não vejo como responsabilizar. Ou seja, mesmo sendo eles desenvolvedores, como não foi propositado, não têm culpa na carteira. Sim. Sim, estou tendo a aceitar. Aliás, também é o que me faz sentido. Pá, isto é uma coisa que em carteiras de código fechado é difícil de tratar. Já agora, só para dizer que acho que é uma pergunta interessante de qualquer das formas, porque é a primeira vez em que a gente tem aplicações onde tu literalmente guardas dinheiro. Se bem que tens o exemplo das aplicações dos bancos, mas... Mesmo nas aplicações do banco, quando é falha do banco, ou seja, o banco falhou a proteger os teus fundos. É responsabilizado. É? É, pá, eu diria que é. Só uma falha de segurança da aplicação. Faz-me sentido. Sim, está bem. Sim, sim, sim. Sim, tem razão. Aqui, houve uma falha de segurança numa carteira que eles não controlam, mas não deixa de haver uma falha de segurança causada por eles. É um caso interessante. Isto vai ser interessante se chegar a tribunal ver o que é... Era isso que eu queria dizer. Acho que é um caso novo na questão do software, que é onde é que é a responsabilidade dos developers quando não controlam os fundos que lá estão. Já temos visto casos parecidos, mas com contratos, não é, furacas? Em que o contrato é mal desenvolvido. Claro, sim, é semelhante, não é apenas um acto derivado de uma falha de segurança do contrato. Quer dizer, na carteira, sim, mas o processo é semelhante, não é? O processo é semelhante. Houve casos em que se provou, enfim, que foi realmente negligente, não negligente, mas propositado, quero dizer. Em que aí o developer é realmente paival. Responsabilizável. Responsabilizável. Queria uma falha propositada, sim. Exato. Corrijam-me se estiver enganado, mas penso que já houve casos do género. Possível. Não te lembras de nenhum caso em particular? Eu não lembro propositado, não. Se calhar muitos foram e a gente não sabe, não sei. Aqueles reggopulos manhosos? Sim, tudo bem, certo. Mas isso aí nem... Estou a escolher isso, não é? Quando é o próprio que deve fazer, não é? Quer dizer, mas esses casos, depois... Não sei, isso há muito reggopulos, há muitos, não é? É o que há mais, basicamente. Sim, mas em que se responsabiliza os developers, já houve algum? Eu agora não sei. Porque aí parece-me que seria natural isso acontecer. Mas não tenho conhecimento específico de se aconteceu ou não. É pá, em este marco de contratos, o mais comum é dizerem que faz parte do contrato e que o contrato apenas está a funcionar como devia e que deviam ter lido o contrato. Talhar. Numa carteira é capaz de ser diferente porque assumimos que a carteira tem apenas os teus fundos e eles não têm acesso a nada. Certo. Mas sim, estamos aqui apenas a especular, se calhar não vamos chegar a nenhuma conclusão, mas vai ser interessante, se isto chegar ao tribunal, ver qual é que vai ser a deliberação. Nós, quando estivemos em Coimbra, tivemos, já falámos aqui várias vezes, basicamente a responsabilidade dos smart contracts, em que, apesar dos smart contracts serem apenas código, existe uma responsabilidade sobre o que dizemos que o smart contract é capaz de fazer, mesmo que ele depois faça outra coisa. Os smart legal contracts, alguma coisa do género. O mesmo, possivelmente, pode-se aplicar à carteira e, se calhar, ainda com mais ênfase, que é a carteira é suposto guardar os teus fundos e, se não guardar os teus fundos em condições, talvez quem te fez a carteira possa ser responsabilizado de alguma forma. Ah, pois, talvez. Mas, para o seu fundo, os fundos também não ia estar a procurar responsabilizações, acho que foi. Mas, essa wallet, não sei se é uma empresa que está por trás, não é? Ou é open source? É, pá, eu, sinceramente, estive à procura. Não, não é open source. Pareceu-me que é uma empresa, se bem que no site deles não consegui encontrar informações da empresa, mas eles estão a contratar pessoas e tudo. Ah, se é open source ou não. Não, não é open source, é código fechado. Sim, mas sendo uma empresa por trás. É sempre processável, sim. Poderá ser responsabilizada, não é? O truque é não ter empresas, malta, não se esqueça. Sim, ou então, por exemplo, era como os termos of service estão feitos também, não é? Talvez, de alguma forma, eles podiam salvar e guardar lags, mas, pá, devido. Eu aposto que nos termos of services, eles dizem isso mesmo, que caso haja algum roubo dos fundos, eles não têm nada a ver com isso. Mas, estar nos termos of services, não quer dizer que seja legal. Que seja aplicável, claro. Exatamente. Claro, pois é isso, não sei. E nos termos of service, portar aquilo que o developer bem entender. Depois aproveita-se só o que é mesmo legal. De qualquer forma, como o Kik acaba a dizer, o código da carteira é fechado, portanto, pá, não quer dizer que carteiras de código aberto não tenham bugs, porque tem. Na época estamos a falar da seleção de outputs do Monero. Era um bug e foi corrigido. Mas, as carteiras de código aberto têm essa vantagem, que é, os bugs são encontrados e têm uma propensão a serem corrigidos mais rapidamente. Verdade, porque existe muitos olhos a ver. E, no limite, podes não importar o utilizador no sentido de que ele próprio poderia ter verificado o código, não é? Certo. Enquanto que, neste caso, não é possível, mesmo que tu saibas como, não é? E há outro caso, que é o facto de, sendo a carteira de código fechado, tu não sabes se ela tem alguma funcionalidade para mandar as tuas chaves para os devs. Certo. Porque pode muito bem ter e tu simplesmente não sabes. Uma ledger, não é? Exatamente. Carteiras de código fechado é evitar. Já agora, além da Atomic Swap, existe a Exodus, Atomic Wallet. Atomic Wallet. Atomic Wallet. Existe a Exodus Wallet, a JAX, JAXX Liberty e a Coinomi. Portanto, se usarem alguma destas carteiras, ponderem a alterar para uma carteira que seja de código aberto. Mas, se por acaso, se alterarem para uma carteira de código aberto e essa carteira for hackeada, não tem nada a ver com isso. Não sabes. Exato. Pá, esta semana foi gira em termos de processos, não foi? Parece que a SEC americana anda a processar tudo o que mexe. Inclusive a Binance e a Coinbase, assim, de rajada. Não, a seguir à outra. Deve ser uma coincidência. Mas a Kraken, a Kraken, é interessante. O Kiko, acho que disse que é interessante eles não terem processado a Kraken. A Kraken pagou. Portanto, eles quando tiverem a precisar de dinheiro, voltam a processá-la só para receber dinheiro. Sim, exatamente. É um grande modo de operando. Mas listas das Securities, consideradas por eles... Sim, é que pagou só por uma parte da acusação às outras. Foi o stake. Pois, mas a de listar, sei lá... As listagens... As listagens... Já. Eles listam alguns, não é? Que são considerados Securities. É estranho. Correto. Enfim, é interessante. Toda a coisa. Sim. Queres dar um resumo rápido do processo à Binance e à Coinbase Reclash? Posso tentar. Portanto, foi segunda-feira que foi a Binance que foi processada. No processo... Ah, o processo da Binance é... Aquilo é muito cómico. Gosto bastante sempre... Já o da CFTC foi bastante curioso. O da SSI não fica atrás. A Binance tem comunicações internas sobre as listagens que faz e sobre os processos que faz. Principalmente na parte do compliance. Que, pronto, são sempre bastante interessantes. Isso... Eu, por acaso, estou curioso. Como é que isso veio a público? Eles foram alvos de alguma rusga? Já tivemos essa discussão no processo da CFTC. Já falámos disso? Sim. Já no processo da CFTC temos a mesma dúvida. Ou seja, não sabemos como é que... Como é que as autoridades criaram as mensagens... As trocas de mensagens entre os executivos que ainda estão na empresa, principalmente. Pois. Não sabemos. Mas que são mensagens interessantes, são. Portanto, que a SSI no anúncio do processo da Binance era... Literalmente uma mensagem do compliance officer a dizer... We are operating like an unlicensed securities exchange, bro. Eu estive a ler o chat e ele está engraçado. Está muito engraçado. Os processos da Binance são sempre entretenimento garantido. E esse CCO estava a dizer a outro colega, que já não me lembro qual é que era... Era um colega de compliance, supostamente. Para quando eles receberem o prémio do bónus, que seria em BNB para vender logo, que aquilo não ia dar a lado nenhum. Ah, já. Com o plano de... Ah, o plano de BNB era aguentar dois anos e depois vender. Fica à dica. Já lá foram... Já passaram os dois anos, não é? Sim. Foi um mau conselho... Já agora foi um mau conselho financeiro. É verdade. Consigam o conselho financeiro. Nem eles próprios esperavam que o BNB tivesse acesso. Mas, quanto ao conteúdo dos processos, então, a Binance foi processada por fazer de exchange, fazer de brokers, fazer de market maker, basicamente tudo em um. E depois por... E o problema é o fazer tudo em um mercado, em teoria, regulado. Porque a SCC veio identificar várias moedas como sendo securities, na opinião deles. E veio identificar... Mas mais moedas? Epá. Muitas moedas? Algumas. Eu não estive a ver todas, mas... As mais conhecidas eram Cardano, era Algorand. O Kiko tinha aqui um gráficozinho que a gente podia ver. Matic. Não está a Ethereum, curiosamente. Que ele estava aqui. Portanto, Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Sunbox, Mana, Algorand. A AXS, que eu nem sei como é que se chama. A também B, B, USD e Cote. O AXS não é o Axie Infinity? Deve ser? Deve ser, deve ser. Eu acho que eles fizeram assim... Até os bonecos estão... Os bonecos não podem! Não podem! Eles olharam para o mercado e olharam para os maiores market caps. Claro. Por ali abaixo, tipo, pronto, deixamos de fora o Bitcoin e o Ethereum. Pá, o Moneiro, porque não é security. Por bom para o Lula, mas é por outros motivos. Tipo, olha, dámos aqui o exemplo. Estás a ver? Com as maiores, os outros ficam com medo e... É verdade. E param. Enfim. E param. E desistem. E fazem... E desligam o blockchain. A Solana está na boa. A Solana chega lá e desliga logo o blockchain. É fácil. Estão carregando switches. Não, aquela... Como é que era? A Europa IA, que há pouco tempo... A Arbitrum também eles pararam. Ali por umas horas. Pronto. Pode parar mais umas horas. Antes pensei que se lembra deles também. Claro. Ah, eu por acaso não li o documento, mas o que me deixa mais curioso é ver porque é que eles disseram que a BUSD, que era security, foi a única stablecoin que eles identificaram. Pois, aceitamente, fiquei curioso. Tem-se que tenha algo a ver com os programas de EARN. Sim, é da Paxos. Eu diria que deve ter alguma coisa a ver com os programas de EARN da Paxos, mas não tenho a certeza. Não sei porque é que lá está. Pronto, portanto, como eu tinha dito, foi algumas moedas e os programas de staking que eles têm, consideram que também são securities, contratos de investimento. E depois, no dia a seguir, a Coinbase foi processada basicamente pelas mesmas razões, mas de forma mais leve, ou pelo menos, enfim, não estavam tão, obviamente, a querer, a procurar... Sim, a Coinbase é um menino bom, não é, nesta história, ou pelo menos, sempre passou a ser mais... Não, não é muito mais bom do que a Binance, pá, tipo, a única coisa de bom é que os executivos, em teoria, não disseram tanta porcaria dos reguladores. Ou pelo menos não foram apanhados a dizer. Exato. Exato, e são americanos, não é, outros? A Binance US supostamente também é. Sim, mas aí também está uma coisa engraçada, que é, eles entrevistaram uma antiga, penso que foi a Geija, porque já houve dois, a antiga CEO da Binance US, que alguns até pensavam que ela tinha morrido, Mas também o depoimento dela foi no início do ano passado, portanto, se calhar até agora, até pode ter desaparecido. Caiu de uma janela, sem querer. Certo. Então simplesmente ficou offline, está offline. E aparentemente a Geija diz que saiu porque sentia que não era ela que estava a comandar a empresa. Uau. Era sério. Isso que chocou. Era outra coisa. O que? O CZ controla a Binance? Não. A Binance US. A Zeca alega que a Binance US não se separam verdadeiramente a empresa dos Estados Unidos da América da bolsa original, onde foi derivada. O que? Nunca. Alega que Zau controlava secretamente a empresa dos Estados Unidos da América, Binance US, e oferecia ilegalmente aos seus clientes americanos derivados e commodities. Ou quem dito? Mas olhem lá, eu acabei de me apreciar aqui na boquinha aquela aposta desta vez. Agora aposta. Binance vai desistir, vai desaparecer. Sim, ou pelo menos porque ia ter que levar os termos de comum para ir, não é? Ficaram legal. Já deslistou Moneiro na Europa, ou em alguns países. Agora na US, não sei o que, depois nisto, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Atenção que isso de deslistar, atenção que isso de deslistar mesmo na Europa, é uma brincadeira. Porque aquilo, eles deslistaram o par em euros. Continuas a poder trocar por outra moeda e depois trocas por Moneiro na mesma. Não é a entidade europeia que serve esses pares. Aí tens que saltar só para o STT. Por exemplo. Ou para outra moeda qualquer. Tenha par com Moneiro. Aquilo não são parvos, não é? É só o par com euro é que está regulado pela instituição europeia. Isso é giro. Mesmo eu fui ver que cá em Portugal já não tenho o par euro. Já não existe o XMR euro? Pelo menos eu não encontrei na minha conta. E mais posso ir confirmar outra vez. E muitos pares, eles só têm o SDT também, não têm o SD, não é por acaso. Certo. Não, e sem nenhum tem o SD. Não, na Kraken tem o SD. O Rico está a razão. Mas não existe o XMR euro. E até há pouco tempo havia. Ou seja, eles deslistaram nos países quase todos. Isto é quase um push para usarmos só stablecoins. Ou seja, o regulador está-nos a empurrar para usarmos criptos. Ou seja, até o dia em que o RCB descesse, não é? Não, é até o dia em que o regulador disser ao emissor de stablecoin ou à empresa, olha, também não pode usar stablecoin aqui neste par. Qual é que change neste caso? As stablecoins, na Europa, as stablecoins vão ser reguladas pelo mica como se fossem moeda. Portanto, vão acabar por ter a mesma obrigação legal. Sim, pá, no fundo, da mesma forma que eu disse na semana passada em relação ao monério, que pá, um dia este dia ia chegar. Pá, a Binance um dia este dia também ia chegar. Não é só uma questão de tempo. Mas já, acho que convém só salientar que aquilo que nós estamos a falar é um processo na Binance e OS e não tem qualquer impacto nos clientes internacionais. Pelo menos no imediato. Vamos ver depois. Mas pelo menos no imediato não tem. Ah, pois, e outra coisa que o Malmen ainda agora já indicou, que no processo da Binance, da Coinbase não, mas no da Binance, a Binance misturava fundos das duas entidades, da US e da Internacional. Duas? Não são duas? São milhentas. E uma coisa que está... São muitas entidades? Não são só duas? São várias empresas? Ah, sim, da entidade dos Estados Unidos com as entidades internacionais. Com as outras todas, sim. E já agora, no processo está supostamente a entidade mãe, que até agora não sabíamos o nome, mas eles dizem que é a Sigma Chain. A Binance pertence à Sigma Chain. Pelo menos bullies para a Sigma. Mas acho que isso é a entidade de trading, ou de market making. Onde é que eu compro Sigma? Se existe uma empresa portuguesa chamada Sigma, acho eu. Calhar está agora as ações da Sigma a pampar. Mas já é isso. Está a NVIDIA, a NVIDIA. Foi a história da AI. E pronto, é isso. Vamos ver o que é que acontece. Até agora a Kraken parece que está-se a safar, mas deve ser só por enquanto, não é? Eles têm algumas das moedas que estão consideradas como securities. Portanto, deve ser uma questão de tempo até também levarem com algum processo. Acho que sim. É isso. Tem mais alguma coisa queiram acrescentar aqui a isto? Parece-me que não. Não percam os próximos episódios. Sim. Bullies. É isso. Acho que não, acho que não. Estamos ok. Eu não tenho ainda mais temas aqui nas notas. Vocês têm mais alguma coisa queiram falar? Estamos ok por esta semana. Portanto, só para notas finais, o nosso querido ouvinte, o Iso Sirius, no Telegram, partilhou connosco um livro que está gratuito na Amazon, Criptomoedas e as Finanças Decentralizadas, DEF e 3ª edição. Não sei se o livro é bom, mas já é à bórbola. Não tenho que gastar cripto. Portanto, se quiserem, vai ficar o link na descrição. Tem os eventos, se quiserem participar, que eu não fui ver esta semana, mas tenho aqui ainda a ponto. Mas acho que há vários, não é? Para a semana, há vários eventos interessantes. Ok. Fala-me deles, que eu não apontei. Sinceramente, esta semana. Pessoal, aproveita. Sou esse. Olha, que sardinha. E sim. E sim. E sim. Só há um para a semana, não é? Epá, não sei. É o Epic, o NFC e mais outra coisa qualquer. O NFC não é agora, não está agora. Acho que já está a acontecer, já. É hoje ou ontem. Estou a ver. É agora. Já no bom tempo do NFC. Eu estou cá, aliás, eu estou cá no NFC. Se vocês não reparem, eu estou cá absolutamente agora. E está sob a mesma parte. Por isso é que estamos a ouvir um som de fundo. Acho que tu estás aí na parte. 7, hoje é dia 7. Pois, o dia 7 é non-defungible conference, está aqui nas notas, portanto... E hoje é que dia? Hoje é dia 7, portanto é hoje. Hoje é dia 7. Sim, sim, sim. Mas havia outra qualquer também, Blockdown, alguma coisa assim? Isso não é agora. A Blockdown é dia... Não, a Blockdown tem aqui a data 10 a 12 de julho, quase. Ou o mês que vem ainda. Ah, é só julho? Antes disso tem a Monerocon, 23 a 25 de junho. Podem ir. Podem ir no nosso autocarro. E dia 25 de junho tem o Milamora Cashflow Convention. E depois já é Blockdown. E é isso. Depois já é Blockdown. Vai ser bem engraçado. Antes de chegar toda a gente à paragem do autocarro e não tiver lá nada. Não, é que já nos vieram perguntar pelo autocarro no Telegram no outro dia. É um autocarro. Confio-me, só que é um autocarro. Claro que é um autocarro. E pá, ele está aqui e está a sair. Se vocês querem ir, deem acompanhar agora, porque até chegar a Praga. Uma volta de... E ainda por cima o Kiko não quer passar em França, porque eles vendiram um Bonera. Tem que dar uma grande volta. E também não vamos de autoestradas, que eles não querem gastar dinheiro. Sim, sim. Nas portagens. É isso. Apesar de algumas cherem, quase todas cherem a Borla e Sete de Portugal. Mas vamos assim, nós pá. Só para ter acesso não pagamos nada. Mas pela Nacional. Nacional é que é bom. É isso, maldinha. Obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de ter o gosto. E sigam-nos no Twitter. Precisamos de seguidores no Twitter. Não precisamos, mas queremos. Se quiserem seguir, nos sigam. Até para a semana. Bye. Tchau, tchau. Bye, bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.